Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Menina gostosa no beat, ela encosta, que bola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira, dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Joga pro alto Tô a provocar, não descer, vou enxergar Tô a provocar, não descer, vou enxergar Joga pro alto Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, que bola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira, dançarina Doida pra sentar 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 Tô a provocar, não descer, vou enxergar Doida pra sentar 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 10G no beat, vixe, embaçou geral, joradão Muito louco, eu gosto é disso, eu me amarro na bagunça, me dana no meio do fluxo Atrás da chuca, linda, maravilhosa, com o brozinho no grão, empinar e dar tapão, fazendo cara de mal Ô maravilha, ô que delícia, ô maravilha, ô que delícia, vai Rapidamente ela vai descendo, lentamente ela vem surgindo, essa novinha no meio do fluxo, tá toda, toda se sepindo Empurra e empurra lá na deda, empurra e empurra lá na deda, empurra e empurra e empurra Pode, pode, pra caraca Empurra e empurra lá na deda, empurra e empurra lá na deda Empurra e empurra e empurra e empurra e empurra lá na deda, empurra e empurra e empurra Pode, pode, pra caraca 10G no beat, vixe, embaçou geral, é o barcar na batida, neguinho Quem diria, papo do reino, ih, ela vai Esse abalo é foda, ela brudou na favela com a tropa das amiguinha Viu o abalo de nave e abaixou a calcinha Quer, 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 quer colar com o reino porque ele é empurra O barca dando tapa nesse teu rabão de cor Tu sabe, tu sabe muito bem Que eu gosto desse safado de mochila e de radim Com cabelo despassado e pra ele, nós vai embaixo Nós, nós, nós vai embaixo Pro barca, nós vai embaixo Nós vai embaixo Tu sabe muito bem Que eu gosto desse lombado de mochila e de radim Com cabelo despassado e pra ele, nós vai embaixo Nós, nós vai embaixo Tu sabe, tu sabe muito bem Que eu gosto desse safado de mochila e de radim Com cabelo despassado e pra ele, nós vai embaixo Eu tá leve, barca no binte Ela brudou na favela com a tropa das amiguinha Viu o abalo de nave e abaixou a calcinha Quer, 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 quer colar com o reino porque ele é empurra O barca dando tapa nesse teu rabão de cor Tu sabe, tu sabe muito bem Que eu gosto desse safado de mochila e de radim Com cabelo despassado e pra ele, nós vai embaixo Nós, nós, nós vai embaixo O barca, nós vai embaixo Tu sabe muito bem Eu gosto desses lombado de mochila de radim Com cabelo dispaçado e pra ele nós vai embaixo Nós vai embaixo, ou pro baca nós vai embaixo Você sabe muito bem que eu gosto desses afeto de mochila e de radim Com cabelo dispaçado e mochila de radim Homem te deixa molhado Te dá uma sarrada E te rajado Piranha safada Cachorra nem enfeta Alê te convida pra brotar na teta Tem toda princesa pra dar buceta Vestida de fende ou de mariagueira Pra dar buceta Pra dar buceta Vestida de fende ou de mariagueira E te rajado de goca De goca ela joga na cara E te rajado E eu no beat Só, só rio pesado E quitado de oklai no morro pesado E o Simon Becks vai passar por rádio Tem toda espada que vai começar A noite termina só quando eu mandar E na minha quadrata você vai sentar E rajado de goca ela joga na cara De trem abusado ligando pra nada Tem que dizer que te come e te deixa molhado Te dá uma sarrada E te rajado Piranha safada Cachorra nem enfeta Alê te convida pra brotar na teta Tem toda princesa pra dar buceta Vestida de fende ou de mariagueira Pra dar buceta Pra dar buceta Vestida de fende ou de mariagueira E te rajado de goca De goca ela joga na cara E te rajado E te rajado de goca ela joga na cara E eu no beat Só, só rio pesado Eita 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 Eita